O vice-presidente Paulo Treira Cristóvão entrega ao nosso grande Vitor de Arrujo para quem o peço, o marido Salva de Palmas, para a grande esportilista que ponha o esporte em todas as suas comunidades, em todos os seus secretários, Deus está lá, Deus está lá, Deus está lá, Deus está lá, Deus está lá. E para a grande esporte em todas as suas comunidades, o marido Salva de Palmas, Vitor Arrujo! E para a grande esporte em todas as suas comunidades,